Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jogo Desenha. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando, tá, a como desenhar passo a passo, né, a nova Brawler aí, a Brawler Amber, só que essa vez só o rosto da Brawler Amber, tá bom? Se quiser ver ela de corpo inteiro, vou deixar um cardzinho aqui em cima só do vídeo dela, tá, e logo depois vou deixar um cardzinho também, logo depois, né, de todos os Brawlers que eu já fiz aqui, tá, que são todos, mas eu disse todos os Brawlers que estão na playlist aqui em cima, só dá uma olhadinha ali, depois vem pra cá pro vídeo de novo, tá bom? Vamos usar hoje um lápis HB2, é uma pad, canetinha, nanquim da Stadler, fazer arte final, borrachinha preta e um apontador, então sem mais enrolação, deixa aquele like aqui embaixo e vem pro vídeo! Vamos começar aqui em dar um desenho, pessoal, primeiro passo aqui, né, como é só o rosto dela, é muito simples, tá, fazer assim, ó, círculo grande aqui, assim, então, tá, só o rosto mesmo, tá, pessoal? Bem básico, ó, círculo grande aqui, a gente faz o que agora? Uma linha cruzando aqui em cima, ó, tem uma voltinha aqui, tá, assim, desta forma, depois a gente puxa uma linha aqui, ó, pra dividir a parte do rosto dela, tá, quando ela tá com o rosto um pouquinho de lado, né, vai ficar mais pro lado de lá o rosto dela. Aqui a gente faz um circulozinho oval, muito simples também, tá, e aqui a gente faz um círculo um pouquinho mais arredondado. Por que que aqui é arredondado e aqui é mais oval, Jogo? Por conta da perspectiva, tá, como que aparece mais o rosto dela aqui e aqui aparece um pouquinho menos, tá bom? Vamos lá, então. Passo feito aqui, né, vamos fazer aqui, o primeiro passo é a gente fazer uma linha lá pra cima, ó, aqui assim, e uma linha também, mas não, a linha pra cá primeiro também, a linha aqui. A gente já fecha essa parte da bandana aqui na cabeça dela, ó, é uma faixa, né, vai pegar uma bandana, é uma faixa. Aqui assim a gente só fecha aqui, ó. Beleza, a gente faz uma linha aqui embaixo, ok, e uma linha aqui também. Beleza, vamos pra parte do olho primeiro, então, aqui, na parte de cá, a gente deixa um olho aqui, ó, faz um circulozinho aqui, dá uma pequena contornadinha aqui, esse aqui vai ser tudo preto depois, tá, pra deixar assim mesmo. Depois disso a gente faz uma linha pequena aqui, ó, assim, faltinha, né, e aqui a gente vai levar essa linha lá pra baixo, lá pra cima, ó, lá pra baixo, lá pra cima, né. Que assim, mais ou menos, aqui, ó, a gente vai encaixar agora a parte aqui dos cílios, ó, um cílio aqui e outros cílios pra cá, ó, desta forma assim, tá. Todo de preto também, beleza, assim mesmo. Feito isso, então, a gente faz agora aqui um pequeno tracinho aqui, ó, e aqui também, que é um triangulozinho, que é a parte da sobrancelha, tá. Depois disso, a parte da sobrancelha, a gente faz uma linha pra cá agora, ó, mesma coisa que aqui, só que daí é mais redondado, assim, ó. Aqui a gente vai fazer uma linha lá pra cima, ó, puxa pra cá, e uma linha pra cá, e leva até aqui assim, e aqui assim a gente vai encostar, deixando um pouquinho mais fino na parte de cá, ó. Passa a caneta, o lápis preto todinho nela aqui também, pra passar lápis do esboço mesmo, se quiser. Ou se quiser deixar assim mesmo, depois passar a caneta, passa também, tá. Feito isso, então, a gente faz uma pequena linhazinha aqui embaixo, ó, desta forma, tá. E aqui a gente faz o circulozinho oval também. Desse jeito, tá, pessoal, primeiro olho aí, os olhos já estão prontos, né, primeiro, os dois olhos na verdade estão prontos, né. Aqui a gente faz uma pequena pontinha aqui, assim, e aqui assim a gente faz só um tracinho, desta forma, tá bom. Aí aqui a gente puxa uma linha, mais ou menos aqui assim. A gente vai só agora pra cá, mas não, porque na voltinha eu vou só meia lua, ó. Melancia é a cor do meio, como eu falo às vezes aí também, né. Beleza, aqui. Pessoal, se caso tiver dúvidas, tá, não esquece de perguntar bastante aqui no comentário, e também se não quiser conseguir fazer dentro da sua casa direito, não conseguir fazer por algum motivo aí, tiver dificuldade, vai pausando o vídeo e você consegue, tá bom. Aqui assim a gente puxa a parte do dentinho dela, ó. Até aqui assim, mais ou menos, uma linhazinha, né. E aqui a gente faz a parte da língua, ó. Muito simples, né. E aqui também vai ser tudo preto depois, tá. Beleza. Parte de cá, agora aqui de cima, ó, pessoal, a gente vai puxar uma linha aqui assim, tá. Ela vai correr perto do olho dela aqui, ó. Chegando próximo do olho aqui, a gente vai fazer uma voltinha pequenininha. Assim, e vai descer essa linha aqui pra baixo. Desceu aqui, beleza. A gente vai agora só puxar essa linha pro lado. Assim, tá. Como é na maioria dos brawlers aí, o rosto deles assim, né. Aqui em cima, dependendo de salvar a sobrancelha, nós fizemos a outra, vamos fazer aqui, ó. Linha pra cá. Levo aqui a pontinha e faço triângulozinho também, ó. Então tem duas sobrancelhas aí, né. Deixar um pouquinho mais grosso a parte de cá agora pra gente não se perder mais, tá. Vamos lá então. Puxou a linha pra cá, deixa aqui. Aqui assim, pessoal, um pouquinho acima da sobrancelha aqui, a gente puxa uma linha pra cá, ó. Essa linha vai descer aqui, tá. Desceu aqui, a gente faz um pequeno cortezinho, assim. E mais um pequeno cortezinho aqui. E vai subir aqui pra cima, ó. Beleza. Aqui pra cima a gente puxa a parte da orelha agora, ó. É bem grandinho a orelha dela até, né. Puxamos pra cá, ó. Aqui assim mais ou menos. Aqui, a gente vai encaixar a parte de cá, tá. Mas antes de encaixar a parte de cá, a gente faz um circulozinho aqui que é a parte do brinco, ó. Assim. Beleza. A gente tá apagando com a borrachinha agora a parte do círculo aqui de cima, ó. E faz aquela voltinha aqui assim, o brinco dela, né. Como se fosse uma boquinha, né. Ao contrário. Aqui a gente faz um círculo pra lá, uma linha pra lá, na verdade não é círculo, né. E aqui a gente só puxa uma voltinha. Beleza. A gente encaixa a linha aqui. Tá tranquilo, a parte do rosto já tá pronta, tá. Só que a bandana ficou curtinha a bandana, né. Então a gente corta aqui assim, ó. Apaga aqui assim, na verdade. E faz a linha mais aqui assim, ó. E aqui assim a gente pode tá encaixando a bandana. Muito simples, né. Isso aí às vezes acontece. A gente faz um cálculo aqui e não dá certo, né. Encaixa aqui, ó. E tá pronto aqui também. Parte de cá, porque a gente tem um espacinho aqui, pessoal. Pra fazer o corte do cabelinho aqui, ó. O cabelo vem até aqui embaixo. Desceu aqui. Beleza. A gente faz agora. Faz um circulozinho aqui, ó. E já faz aquela boquinha aqui pra vocês. Já faz a boquinha aqui. Beleza. E aqui a gente já encaixa a parte da outra orelhinha. Muito simples, né. Muito simples mesmo. Tracinho ali. E a parte do rosto tá prontinha, tá. Pessoal, se quiser passar a borrachinha aqui na parte dos esboços aqui. Pode tá passando também. No meu caso aqui eu não vou passar, tá. Vou deixar passar depois que eu te fizer toda a arte final do desenho, tá bom. Vamos lá então aqui agora pra parte do cabelo, tá. Vamos lá. Cabelo é muito simples. Eu puxo uma linha pra cá, ó. Assim, tá. A gente faz uma linha subindo daqui de baixo aqui, ó. Subindo aqui, ó. Assim. E essa linha vai aí, ó. Vai pra lá. Todo o contorno aqui, tá. Logo em seguida a gente puxa uma linha aqui também, ó. Assim. Faz um cortezinho também. E puxa a linha lá pra cima, ó. Só que não vai muito, vai. Até que é assim mais ou menos. Aqui é assim. A gente faz aquele pequeno cortezinho, ó. Aqui assim. Aqui sobe uma basezinha. Sobe uma base aqui, ó. A gente faz agora e a gente já vai encaixar aqui a parte do cabelo. Que é muito simples, né. E fechou aí, pessoal. O cabelo já tá pronto também, tá. Cabelo muito bonito dela, por sinal, né. Cabelo de fogo. Vamos lá depois a pessoa fazer aqui a parte de baixo do corpo. Um pedacinho do corpo só, na verdade, né. Aqui assim mais ou menos. A gente puxa a parte do pescoço, tá. E aqui assim a gente puxa a outra parte do pescocinho. O que a gente faz agora? Faz uma linha pra cá, ó. A gente já corta essa linha pra baixo, tá. E aqui assim a gente faz a parte do ombro, ó. Puxamos uma linha aqui. A linha vai descer até aqui assim, mais ou menos, ó. E aqui assim a gente já puxa a outra parte do braço. Beleza? Só que até aí acaba o desenho, tá. Então a gente faz uma linha pra cá, ó. Primeiro. Assim. Desce essa linha aqui. Logo em seguida a gente faz uma linha pro lado aqui também, ó. Aqui. Desce essa linhazinha aqui daqui embaixo, tá. E aqui assim a gente faz uma linha assim, ó. Um corte assim, ó. Pra cá. E aqui assim mais ou menos a gente corta a outra parte. Pra cá, ó. Beleza. A gente faz uma linha aqui. Ok. Mais uma linhazinha aqui. E mais duas linhas aqui embaixo. Que é a partezinha ali que ela tem dos braceletes que ela usa, né. Isso aí. Até me confundi o nome aqui. Isso aí, pessoal. Feito isso, então, a gente vai fazer agora aqui, ó. Uma linha aqui assim, tá. Corta pra baixo. Pra lado aqui, na verdade, né. E mais uma pequena linha aqui também, tá. E já tá prontinho aí o nosso desenho. Muito, muito fácil. Muito, muito básico, né. Não quis fazer, tá, pessoal. Eu não quis fazer aqui a parte da tocha, né. Mas se você quiser o que eu faço, tá. Eu posso fazer um próximo tutorial aí. Já mostrando também a parte da tocha, tá. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou usar aqui a canetinha Nankin, tá. Vou fazer todinho o contorno do desenho. Pra isso, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá. Então, só daí que eu já volto. Bom, pessoal. Agora é aquela hora, né. Que eu falo pra vocês que é a parte da troca aí, né. Assim como eu ensinei vocês a desenhar aqui, passo a passo, o rosto da nova Brawler aí, a Ember, né. Queria que vocês também deixassem o seu like aí embaixo, tá bom. Pra fortalecer o canal aí, né. O canal crescer mais rápido também, tá. E se puderem também, compartilhem o vídeo que ajuda bastante, tá bom. Aproveita que enquanto é de graça, né, pessoal. De graça é muito fácil de compartilhar aí, né. Principalmente se for pra algum amigo no seu WhatsApp aí, ajuda mais ainda, tá bom. Também não esquece de se inscrever no canal. Mas se inscrever no canal é bom pra você também, tá. Se você quiser continuar aprendendo a desenhar, não esquece de se inscrever e ativar todas as notificações do sininho aí. Pra que assim que eu postar vídeo novo, e olha que são mais de dois vídeos por dia, tá. Então, assim que eu postar vídeo novo, você vai receber na sua casa aí, no seu celular, no seu computador, né. Onde você estiver aí, o YouTube vai te mandar. Mas então não esquece de ativar todas as notificações, beleza. Então é isso aí, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá. Não esquece, né. Se você conseguiu fazer a sua casa aí, tá. Manda foto no Instagram, tá bom. Na verdade, tira uma foto no Instagram do seu desenho. E me marca na sua foto, tá bom. Assim eu posso estar vendo a desenho de vocês lá no Insta. Pra quem não sabe, o meu Instagram é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Me segue lá e já manda a sua foto aí, beleza. Forte abraço a todos vocês. E se quiserem que eu faça aqui ela colorida, tá. Faça a coloração dela em como desenhar. Como colorir, na verdade, né. Passo a passo. Comenta bastante aqui embaixo pra me fazer, beleza. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma